Música Vamos fazer o que? Então a gente vai fazer o que mesmo? Mais esconderijo pra nós? Tem reparo aqui também, qualquer coisa Pera na tira não, porra Olha lá, fogo já te fiz Fogo já te fiz Fogo já te fiz, rapaz Alguém que tava precisando de calça ainda, tá? Era o mal donado, mas eu já dei pra ele já Deu? Já deu pra ele já, viado? Da hora, como foi? Gostosinhos, hein? Teu cor, teu cor Experiência, eu trouxe presiência pra vocês, velho E Pedrinho, consegue me dar uma carona até a garagem ali Pra eu pegar a moto ali, você me ajuda a abastecer ali Pra eu poder pegar a Diana lá? Levo, levo Ah, mas você vê que tem vaga no carro, né, viado? Mas eu pego lá e volto Eu tô com espaço suficiente, velho E essa mochila grande aí, como que faz? Eu tenho que fazer lá no Leicester Eu comprei e vei essa mochila No Leicester? Pô, é, lá no Leicester Tem que coletar então Se eu for fazer mochila Eu tenho 40 Preciso, 10 Vim uma agulha O estacionamento aqui não tô achando vocês não, mano Baixo, pô Debaixo aqui da praia Aí, cês tá? Lá direito do pia Entregou no pia do lado direito Estava comigo no carro lá Só descer as escadinhas Ah, tá, tá, tá É, eu já tô longe do carro já Mas eu tô ligado lá Eu tô vendo vocês já O que que faz com a arma tratada? Antibiótico e imanidade É, medicamento Medicamento Ah, porra, quantos zumbis Cai no observatório, Diana Cadê tem mais É Ai Caralho, esqueci de trazer comigo É aqui, ó Conforme Eu não tinha esses zumbis aí Nós vai lá pro resort lá Ei, vamos fazer a onda A casa Lá no resort lá, viado Nas casas perto Ali, tá vendo aquelas casas ali, ó Aquelas casas Aquelas casinhas que começa a missão no GTA ali, viado Aquelas lá, ó Ali, ó Na frente Na frente nossa aqui, ó Na nossa frente aqui Mas é Lá pra esquerda, tá ligado? Nas casinhas do final ainda Que é perto do resort Pegar uma casa naquela ilha lá A ilha é massa Mas como que nós vamos até a ilha? Ué, tem como ir lá Pelo onde fica os barcos parados Os containers É, Zé, nem ganhamos O bagulho fazer o que, né? Achei culinária É isso aí, mano Nunca precisamos Antes esses trens, certo? Nós sempre foi nós Sempre fomos sozinhos Então é isso aí Agora nós não tá mais sozinhos Tamo com 22 pessoas agora Tem que tomar com ele Tem que tomar com ele, né, safado? Bora logo, bora logo Eu quero que tenha garagem Uma garagem aqui perto da... Ó, tem uma garagem próximo a gente aqui, mano Nós pode pegar uma casa Perto dessa garagem, tá ligado? Que é o estacionamento E fica maneiro Perto da praia Com água Ó, o zumbi vai me pegar Vai pegar a casa Isso, fala em fazer o esconderijo Isso, isso Bora Tem que pegar a Diana também Onde vocês estão, Diana? Atonhão, Atonhão Vai morrer, Atonhão Ô, Bic, Bic, Bic Pega a Diana lá no buscilatório Eu tô sempre... Vai, cadê seu carro? Fizando uns coros aqui, gente Fizando a moto Esperando o guardador Até agora a moto? Entra aí Onde vocês estão, mano? Ó, vai nessa garagem próxima aí Lá na frente Três coros Alguém pode me entender? Putz, tá pior que eu tenho Mas eu tenho no baú Mochila? Sim É, pra mochila Pra mochila Beleza, beleza Vamos lá mais pra frente lá, família Vai todo mundo Vai lá mais pra frente Vamos ver se nós achamos As casas ali na frente Lá pra frente? Não é melhor aqui não? Pô, nessas casinhas daqui? Atrás, atrás, né? Atrás, atrás, é Atrás, atrás é melhor É melhor a gente ir de pé, cara Guarda os carros Guarda os carros Guarda o carro, nós vamos a pé Guarda o carro, nós vamos a pé Na onde? A pena onde? É aqui, eu acho Aqui, eu acho Aqui, nas casas do outro Que legal, cara Ó, aqui tem loot também, ó Tem duas Ó, o zumbi aí, não sei Que casa, gente, você tá falando aí? Alguém guardou meu carro aí, hein, velho Alguém guardou meu carro aí Seu carro não é wipe, não? Não, não é wipe, não Aqui, tamo aqui Isso é porta da frente, cara Não tem culpa com o prédio, não, cara Tem que ser da frente Vai lá na frente Essa aqui é da frente Eu não sei Mas aquele prédio não tem porta aqui, não Acho que é lá mesmo Que casa, porra Esse é o portão do corredor, só Aqui, dá sim, viado Aqui, dá sim Como que eu vê? Como que vê? Como que vê? Barra, esconderijo, arrombar, Zé Aperta a porta Do lado da porta Se tiver As ferramentas Traz essa porta aqui Dá pro corredor, pô Qual? Você fala Isso aí que você tava na frente Ah, mano Mas deve ser bugado, né Eu sei que É que como eu já tenho esconderijo Apareceu a mensagem Que eu atingi o limite máximo Mas lá, por exemplo Não tinha aparecido mensagem Eu sei, já Tem água lá atrás Tem uns lootzinhos também E aí, velho Quer fazer aqui a sua quisa? Eu vou fazer aqui a minha também, viado Eu preciso abandonar aquele lá Que tal Que tal lá perto da favela da grota Ali onde era uma favela? Não tem nada lá, viado Aquelas lá não dá pra pegar Nós tem todos Dá, ué Antes do hype eu peguei Uma lá Tem gente lá, viado Tem gente lá, tá ligado? Você foi lá ver, cara E nós já foi lá naquela Naquela Tipo aquelas casa-venda Que você fala, né Uhum Nós já foi lá Eita, o outro escorregou na banana aí Eita força da porra Um prédio aqui também Do lado do Bahamas, mano Vocês conhecem? Vocês estão atirando? Tem um Minotel Quer dar uma outra olhada? Minotel do lado do Bahamas Vamos botar opções Essa é a primeira opção Vamos pegar três opções aí Nós fazemos uma votação Do que vocês acharem melhor Vai, eu abro a minha Abre a minha Aí, eu vou Ô, Bic Me... Joga gasolina lá no meu peito O Bic não, Bic não O Bic não, Pedrinho Joga gasolina no meu peito lá Tem que tirar o carro lá agora Não, bora pegar por aqui mesmo Já tomo aqui, véi Cada um pega um Não, vamos ver, velho Vamos ver as outras duas opções, cara Os cara... Vamos ver se todo mundo já gostou Se não gostou, tá ligado? Ter três opções aí E aí nós volta nas três opções aí Não quer achar melhor, velho Que... Então bora, então bora Então gay Vamos lá Então vamos lá pegar o carro lá Que tem que pegar Pega lá Vamos lá, vamos lá Quanto tempo será que vai pra dar o IPG? Ah, pelo menos um aninho, viado Tem que pegar a Diana lá, viado Pega a gasolina aí, viado Pega a gasolina pra eu poder ir lá Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Ô, Diana, tá aí? Querem que encontre vocês em algum lugar? Mas você tá de carro? Proeficiência colinária Eu vou pegar uma moto por dia aí agora Não, eu tô sem carro Não tem carro Tá, eu vou subir Vai descendo aí, viu, sabe? Vai descendo aí, viu, sabe? Vai descendo aí que eu vou pegar aí Tô descendo aqui na... Sai daí, sai daí Quem é que tá com... O que é essa máscara aí? Quem pegou? Sai daí, cara Sai daí do carro Sai do carro Por que que tá pegando? Guarda o carro Guarda o carro Guarda o carro Guarda o carro Nossa, a moto foi pra debaixo do carro Nossa, fui ainda eu Nossa, minha moto fodeu, viado Tá falando sério Aqui no Minhotel é da hora, hein, mano Tá falando... Tem ouvir aqui Sai daí, sai daí Vai, se afasta aí Se afasta aí, se afasta aí, geral Guarda a moto, Vitinho Calma, se afasta aí Aí, descontei uma, hein, viado Descontei uma, pelo menos Posto de combustível perto Pra pegar combustível Ai, tu não guardou minha moto não, né, viado Tu não guardou minha moto não, né Eu acho que não Tu não guardou não, né, mano Porque minha moto é... A moto não vai wipe já Mas tu guarda de novo Eu tiro e tu guarda de novo Não, não Já sumiu Foi eu, velho Isso, isso, isso Bota a moto... Aí, bui Bota o pneu lá Tem pneu Tá estragada Des tranca aí, des tranca aí Aqui não dá, não, viu Tá estragada agora Eu tenho kit, eu tenho kit Bota essa moto aí Deixa eu tirar o kit Não, não, não Bota o... Ah, beleza, beleza Vou guardar Quantos, é... Badeiras precisam, táubas Pra poder arrombar a casa Cinco Cinco, cinco táubas Alguém tem três pra mim Prestar Eu não sei Eu tenho Eu tenho táubas sobrando Eu tenho táubas sobrando Obrigada Demorou Aconteceu um acidente aqui Tô abandagem aqui Tô abandagem Me atropelou sem vergonha E eu zumbi vindo, eu zumbi vindo Foi tirar o carro do lugar Pra andar Ai, tô levando a andar Ave Ave, ave, ave Ave Caraca Pô, o carro wipe Cê não perde não Na internet no wipe Wipe não Tipo, se alguém roubar Deu restart Volta pro... Pra sua garagem Isso Eu acho que se for investir Que eu penso investir no wipe, hein No caso O wipe Se a pessoa guardar Ou ela não consegue guardar Ela não consegue guardar Ah Vai se explodir ou algo do tipo Previra aí, Diana Cara Eu acho que você não perde, tá ligado? Eu recebi mensagem aqui Eu acho que eu vou ter que até sair Que inferno Toda hora que eu entro aqui Eu tenho que sair Vai ter que sair? Eu acho Eu recebi uma mensagem aqui Nossa Tu que sabe Só me avisa Que aí eu não subo aí Ah, eu tô sem ar Não, não precisa subir não Desculpa, viu? Mas mais tarde eu entro Quem tem proficiência aí Joga em mim aqui Proficiência Meu radinho Meu radinho Achar algum já te passo Tem ninguém Não tem nenhuma na mão aí Tem uma de pesca aqui E aí, bora, bora Pra outro lugar, então Falta o quê? Bora lá, pô Pra outro lugar agora Medicina Bora, rapaziada Tira seu carro lá, mal Tira seu carro aí, mal Vai lá buscar a Diana Doente Ela falou que vai sair, viado E aí, Diana, vai sair? Ah, ela falou na rádio aí Vai sair Ai Vai morrer Ele falou que ia fazer isso mesmo É, rapaziada Ainda quebraram minha porta Que burra Eu acho que na ideia É como se fosse ligação direta Tá ligado? Ah, eu não tinha pensado Pra esse ponto Tem três dentro desse carro aí Tem três dentro desse carro aí Aí um cara pega e solta os fios, né? Três dentro desse carro aí Pra amar o fio Pega o bico Pega o bico Onde é que o bico tá? Não, mas é o seguinte Se alguém tentar soltar eles Nós chega metendo balo aí Nosso truto aí Cadê tu? Cadê tu, Bic? Fala, Bic, desgraça Acho que ele não tá na rádio não, pô Tá, tá Cadê tu, Bic? Como ele tava lá com nós agora? Bota em cintos Não, bico não, bico não, bico não Vocês não curtiram? Cadê tu, Bic? Nós vamos aonde agora? Vamos aonde agora? Procurar esconderijo, pô, pra vocês, né? É isso Mas na onde? Cadê? Onde é que vai ser o outro esconderijo? Segue na frente aí Segue na frente E onde é que vai ser o esconderijo? Ô, rapaziada Eu achei um NPC Diferentão aqui, mano Cadê? Cadê? Ó, vem aqui no Bahamas Vem aqui no Bahamas Achei ele tá escondido aqui, mano Tamo chegando aí Tamo chegando Do nada, mano Subi aqui O cara paradão na porta Aí eu vou nele Pela loot diário Xiii, vai brotando zumbi Todo lado Bahamas é aqui, né? Bahamas é aqui? Ali do outro lado ali? Aqui é Vanilla, né não? É, Vanilla Vanilla não dá não, velho Vanilla não dá não Bahamas é lá Lá perto do hospital antigo, né? Perto do pier Perto do pier Ok, já sei Mas tava no pier O cara vai dar uma rolazinha É mesmo Marque aí Faz o L, truta Faz o L Faz o L Faz o L Eu vou dar uma pica Pra todo mundo Uma picanha Pera Quer uma pica de nove dedos Aí você? Ô, viado Devia tu falar essas coisas aí, mano Pra me depois ficar ruim pra editar Ai Ai, ó, vai Esse carro não capota, viado É incrível esse bagulho Essa fumaça que me atrapalhou Uma folha amarela Uma folha amarela Amarela Folha amarela Uma folha amarela Minha mulher tá louca Já fica pro cantar Essa porra de inteiro Olha aquela igreja Que que é essa porra, véi? Olha aquela igreja da porra do Tik Tok De ter uma filha da puta cantando Tá marcado aí Tá marcado aí Tá marcado aí Folha amarela De luz azul Amarela Tá cheio de rastro no sangue No mapa, véi E aí igreja, olha a igreja ali Tu vai rezar lá Pro zumbi desaparecer Hora dessa tem, hein Onde cês tá aí, lugar? Bahamas Sei lá Mas a garagem é falsa aqui, mano Ali mostra que tem uma garagem Mas não tem nada Eu fiquei metade de uma tarde Procurando a garagem ali E não achei Sim, eu subi até no cima do prédio Falei Que que tá acontecendo? Mas não achei nada E aqui dentro Será que tem alguma coisa? Piranhas direito Olhando aí Se passa tão rápido Não dá pra ver nada Se tiver algum loot lá Ninguém viu Direita lisa Direita lisa Direita lisa Direita lisa Cadê tu? Aqui, ó Mais aqui Tá, tá com o zumbi aí dentro Não é tu ali de vestidinho a rosa não, Bic? Negativo Meu vestidão É tu, Bic, a gente tá aqui na rua Acho que gastar bala com o zumbi não compensa não, hein Compensa, compensa Na frente Eu vi zumbi atirando também ontem Vem aqui Vem também Ele tá lá na frente, lá Bic, aqui, matei o Bic Vamos aqui, ó Deixar os carros ali Pega o carro Pega o carro, pega o carro 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 É em cima mesmo que tem alguma coisa? É, mano, tem um NPC escondido aqui Caraca, tem um cara aqui Mano, é quando você tem território, tá ligado? Ele te dá a lute diário Pra quem é dona do território Leme d'água Já que tamo aqui, pega alguma coisa por aqui mesmo, né? Então, ó Então, casinha aqui embaixo, hein? Olha lá Então, eu? Eu sou o Bic, mandou ali o coitinho Tem um minhotel aqui, mano Tem um minhotel bem aqui embaixo É, o carro tem um hotel também, cara Ó, cheguei pra vocês verem um minhotel Aqui, ó Aqui, daqui vocês verem um minhotel Quadrado aqui, ó Tem piscina e... É, dá de encher a água, né? Aqui de frente, aqui, ó Aí, aí, de frente, algum bagulho aí, ó Parabólico aí, ó Carizinha, gato Descisa, descisa Ó, tudo isso aqui dá pra comprar, mano Todas essas... Esses hotelzinhos O hotel que você tá falando Nesse hotel da frente É esse quadradinho aqui, ó Esse quadradinho aqui É, pique o... É, uma ideia boa É igual coisa, mano Aqui, aqui não tem ninguém, tá ligado? E como tem bastante, mano Por mais que a turma veja a gente aqui Eles não vão saber qual que é o nosso apartamento pra arrombar, tá ligado? É verdade Só se for muito azarado Tem uns 30, 40 aqui, mano Então, tipo assim Por mais que eles vejam bastante movimentação aqui Eles não vão saber qual é a... Vamos fazer na parte de cima, então Vamos fazer na parte de cima O que vocês acham? E mesmo se ele arrombar E mesmo se eles arrombar Eles não conseguem achar nossos itens, tá ligado? Peraí, peraí Aqui é bom, mano Aqui é um lugar bom, ó Tem uma piscina aí, ó Não sei se que manda, mano Tá, eu vou... Eu preciso dos itens pra escolher o meu Tô aqui Eu também não tenho, não Nem sei que preciso Tô aqui no meio Tô aqui, ó Como faz pra poder os bodeiros gastar? Eu tenho cadeado, eu tenho cadeado Aqui, eu perco todos os meus esconderijos lá Tô aqui, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Ah, não dá Tem que tirar o primeiro esconderijo E depois você... Aqui, Matelo Enviar Mano, eu preciso fazer isso, tá ligado? Como faz pra pegar o... Fazer isso? Enviar Precisa dos itens, mano Peraí, rapidão Madeira, eu já tenho Enferro? Não Enferro? Não Não É roubar esconderijo, né? Pega na parte de cima, família Pega na parte de cima Não pega na parte de baixo Conderijo é um baixo Tá, cada um escolhe o seu Não vai pegar dos amiguinhos, não, hein? É, mas na parte de cima Faz na parte de cima todos, já Não faz na de baixo Pega a primeira não, mano O quê? Livro aqui pra tu ler Ei, vou pegar o penúltimo aqui, hein Vou pegar o penúltimo, hein Ó, rapaziada Eu não tenho especialização em propriedade Ah, pô, você tem que comprar Olha as skills Dá uma mijada ali Acabei de comprar Ei, vou pegar a penúltima daqui da parte de cima, hein Peguei, peguei Eu preciso de medicina, hein? Acabei de achar aqui Aí, rapaziada Eu preciso de medicina? Não sei Você arromba a primeira porta Puts, viado Não tá comigo não Tá em casa, mano Tem que buscar Eu achei que tava aqui Foi mal Alguém tem pé de cabra aí, rapaziada? É melhor arrombado? Alguém tem pé de cabra aí, rapaziada? Eu quero ver equipada aqui Pra arrombar o que que precisa Que eu vou atrás das coisas Precisa de um pé de... Aí, rapaziada Agora vai, hein Agora vai Peguei essa penúltima aqui Arrombado com sucesso Meu, deu certo Leu já, Pedrinho De alfaiataria e mecânica? Não, não, não Mecânica já Alfaiataria não Culinária eu vou usar Alguém tem antibiótico? Eu, eu vou ter Tem, não tem antibiótico Guardar esse trenzinho Guardar essa faca Guardar esse dinheiro Porque eu tô conseguindo, troca Sim, como assim não tá conseguindo? Como assim eu atingi o máximo de resistência Você já tem, pô Você já tem, cara Você já tem alguns poderes, então, né? Ah, eu tenho que tirar um cê Ah, eu tenho que tirar ele Vem, tá na minha Vamos lá, vamos lá Eu vou te tirar da minha E isso, rapaziada Deu certo Conseguimos uma casinha Aqui no Brasil Que vazãozinha, hein, rapaziada Aí, tô indo pro carro, hein Como que é? Toma aqui, então Toma aqui, toma aqui Conseguimos uma casinha, rapaziada No Brasil Que vazãozinha, morô? Peraí, que a gente tá voltando agora Pô, pra achar pé de cabra E bagulha Só naquelas caixinhas vermelhas, né? É, acha muita, velho Acha muita Menina pelão Isso aí, rapaziada Conseguimos nossa casinha, rapaziada Nossa casinha Cara, tô conseguindo bastante Mas é de prata? Aí, meu parceiro Vamos caçar, vem Vou dar uma caçadinha aqui Na frente aqui, ó Já tem um Um zumbi Caminhando Ó Tomou de morador Pô, putz, você gasta 25 moinho Pra ganhar uma porra no antibiótico Aí é foda, hein Se bem... Ô, rapaziada Quer jogar esse antibiótico no meu peito, não? Opa, proeficiência de pesca, de novo Vou usar uma Pegar um xp Rapaziada Rapaziada, conseguimos nossa casinha Ainda bem Coisa boa Tranquilinho Ok? É isso, rapaziada Então O vídeo vai ter que ficar por aqui Porque já conseguimos O que nós conseguimos Né, rapaziada? Esse vídeo aqui Se eu não parar por aqui Vai ficar muito grande, moro? Então eu vou parar esse vídeo por aqui E depois a gente ver O que que vamos fazer, rapaziada Moro? Vamos ver o que vamos fazer Toma junto, rapaziada Continue acompanhando aí, hein Brazuki vazão Z, rapaziada A cidade vai revolucionar o RP Fechou? Valeu Tchau Tchau